Você é bonita, parece mariquinha Crie inveja nas tuas amigas A sua polícia vai te dar multa a você Essa beleza deve ser de outro mundo Eu já menti na minha banda Que você é minha namorada Eu já menti na minha malta Essa miúda é originada É originada Esse corpo é originada Eu já me vejo a cansar contigo A mulher Ser o pai dos teus filhos Ma baby Esse teu jeito me colou Até me dominou Eu já menti na minha banda Que você é minha namorada Eu já menti na minha malta Eu já menti na minha malta Essa miúda é originada É originada Esse corpo é originada É originada Ti ou da Ti ou da Ti ou da Ti ou da Tem hora, tem hora Essa miúda é originária É originária Esse corpo é originária Essa miúda é originária Esse corpo é originária É originária É originária É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora Música